Música Turbonet, a melhor internet de Olimpia em região Hipólito Pesca, aqui você encontra tudo de pesca e camping Música O cabial vai pescar, com arco flecha ou arpão Molinete, carretilha ou com varinha de mão De barranco ou de canoa, em cima do papelão Vai tirando seu chapéu e olhando para o céu Ele faz oração Música O cabial pega o peixe, agradece e fala amém Sapo mora na lagoa e nos trilhos mora o trem Pescaria é coisa boa e na vida faz um bem Pura depressão e tédio Pescaria é o remédio e na farmácia não tem O cabial faz a selva, aonde o bambu estrala Ele já foi ofendido pelo ferrão de uma raia Sua cachorrinha certa Pegou a piranha, vou dar a dica para você Pegou a piranha, vai comer aqui Não vou soltar não Vai comer, vai levar Primeira coisa que você faz Seu mestre professor, saudoso rei a fiapar Quebrou a parte de baixo dela Aqui ó, não há perigo dela te aleijar Ela estragar sua pescador O cabial faz o vídeo Pra postar no seu canal Pega pintado e traíra Paco, curva e naipial Buscando uma vida simples No sistema original Vivendo pertinho d'água Acampamento e pousada É a casa do capial Olha aí mano Tomando olhinho? Tô, eu cheiro bom Eu cheiro bem papai Tô, você passa agora? Quase levou ainda Que eu falei que eu tava olhando Não, não trouxe pra passar agora? É a peixe de vitora Não, não trouxe pra passar agora É a jerubéba, velho É a jerubéba Vem fundo aqui, é bom Ó, ó Ó Tá tomando olhinha, velho Rapaz do céu Não vai errar os carros bateron Não, seus sapatos Eu vou lá proitão aqui Porque eu não quero doido assim Porque eu deixo ele proxinho Tá vendo? Ó, ó Uma olhinha Ou é um tucunaré azul, mano Pode ser o azulão, viu? Será? Ah, mas... Ó, ó Ó Rapaz do céu É peixe bão Vamos ver É peixe bão Olha o jurupa É o tamanho do jurupa Jurupão Ó Jurupão, velho Ah, jerubéba Isso eu não tava querendo Só porque você falou Rapaz do céu Esse é dos bão, hein? Olha Olha isso Isso aqui é o batelãozinho aqui, velho Quer vir pescar no batelãozinho aqui Tem contato com nós aqui Aqui sai jurupa Aqui sai corvina Aqui sai porquio Azulão Tucunaré Vamos ver Olha o tamanho do jurupa, moça É jurupécei É jurupécei É jurupécei É jurupécei É jurupéio Ó Ó É danado Vai, briga, hein? Ai, meu Deus do céu Tem que pegar pro ferrão agora Foi ele que deu um beliscão nesse trabalho Oitá, mano Rapaz, que bonito, hein? Esse é o pai de todos, velho Esse é o pai de todos Não trouxe o pra pegar, não? Não Vou pegar ele pelo ferrão É mesmo, tem o alicate aí Olha isso, não cansa, velho Isso é danado, hein? Pensa E pede linha E pede linha Vamos ver Aparece e mostra a cara aí, pessoal Mostra a cara Não quer dar a cara, não Não quer dar a cara, não Nossa, que piora o tamanho do jurupa É o pai de todos, velho É o pai de todos Olha, que bonito, moço Muito perigoso Dá pra ir fechar, né, mas Tem que pegar a pessoa que quebrar a linha Vou É, ó Sem passar a água Cadê o alicate? Vê se tá ali no bairro Aí ali na beirada Dá um pausa ali Cato o alicate lá Sossega Sossega Bico de pata Sossega Tem um bicão bonito, né, velho? Bico de pata Sossega, rapaz Sossega Eu quero pegar Fim Vai cansar isso Aí, enganado Oi Olha o jurupa aqui, ó Aí Escapou do alicate Tão pesado que é Mostra bonita aí, bota Aí Olha o jurupão aí, ó Aí Show de bola Tá rendendo Chegamos agora Não perder muito tempo não, né Vamos pescar Que na vez nós pega o pai dele Vamos ver que isso que ela acha Aí eu Que no final Pela Aparagulasse Também Tá next Tá Vamos ver Tá Tá Talking Tá Tá deputy O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Pulou uma. Ó a varinha, ó, ó. Ih, danada. É o jurupa, hein? Ah, se for outra jurupa, eu vou jogar minha vara aí. Outra e bom, velho. Ih, he, 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 he. É o pescador de jurupa, velho. É o pescador de jurupa. Ó, ó, ó. E toma ali. E toma ali. E toma ali. E toma ali. Ele pulou uma vez, eu fiquei olhando. Pulou de novo. Vem a varinha, velho, velho. Mudou como? Dá pra pular duas vezes no mesmo lugar? Ó. Ah, o jurupa. Olha, brigador, hein? Tirou o pesceiro ou tirou a novesceiro? É brigador, velho. Gostoso de pegar. Você quer ver esse peixe na varinha? Você quer ver esse peixe na varinha, velho. Tem que ter trai a boca, porque a arrancada ele arranca tudo mesmo. E é outro bão, hein? Hã? Ó. Olha lá, velho. Olha aqui. E é outro bão. E é outro bão, velho, velho. O jurupa. Ah, seu danado. Mostra, cara aí, seu pé da hora. Ah, seu danado. Olha aqui. É bonito, hein, velho. É bonito, hein? É o único que eu conheço como um bico de papo, velho. Não, olha lá, não, olha lá, não. Vai fazer um cacá, não, seu safado. O que você foi fazer ali, né? Safado, não, 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 não. Não, não, não. Vai querer me engrupir, não, seu safado. Vamos lá para escapar. Vai querer, não. O Nufizou. A varinha é mole. O Nuzó não varou a boca dele, velho. Tá só enroscado. Tá só enroscado, velho. Ai. Me vocaliza. Pera aí. O Nuzó não enfincou, não. Olha, pega de jeito mesmo, senão não vai escapar do alicate. Olha, velho. Olha o danado. Olha o tamanho, velho. Olha o danado. Bicão de pato. Eu não pego pato selvagem, mas eu pego bico de pato. Seu danado. Olha que bonito, velho. Vai com o óleo. Olha que vitela. Que bonito, hein. Isso aqui eu vou oferecer para... Vamos chamar a esposa do Hudson. Ana Carolina. Ana Carolina. É para você, Ana Carolina. Se vocês não pegou ela no pesquete, então eu vou oferecer aqui. Esse aqui é o Juru PC, não sei se vocês conhecem. É um peixe original da Amazônia. Ele é um peixe híbrido para nós aqui. Um peixe muito gostoso. Ele é compatível com o peixe palmito. Esse aqui eu costumo dizer que é o frango do Rio Grande. Esse aqui é o frango do Rio Grande. Ó, ó, bico de pato. Vamos lá. Vamos coisar o bicho. Vamos pescar. É, ontem não deu para sentir o gosto direito, não. Vai ter que comer outro hoje. Para ter certeza. Rapaz, o bicho deu um sarto, hein. É, duas. Capião pescador das águas No rio ele é o senhor Na roça é um cantador Capião amante da natureza Nas águas calmas do rio Com jeito de quem sabe o que faz Ele pesca e se enche de fé Capião pescador das águas No rio ele é o senhor Na roça é um cantador Capião amante da natureza Na roça seu cantar ecoa Entre as plantas ele é feliz Com a terra ele dança e trabalha Capião não troca por nada o que diz A roça é um cantor É, a roça é um cantor Vamos lá Ele canta para os bichos Sua voz ecoa pela marca Campeão simples e sábio Na natureza Encontra a sua par É isso aí, final de pescaria, 6 horas da tarde, está escuro, tem que sair lá embaixo na rampa, que aqui não está embarcando, é isso aí galera, pescariazinha deu boa aqui no batelão, show de bola mesmo, vamos lá, vamos chegar para casa agora, tem gente que queria comer um jurupecê, por parte de um ganho do, é isso aí, é isso aí galera, vou mostrar o jurupecê aí para vocês, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai dar uma linda do mundo, isso aí galera, quero agradecer a cada um de vocês aí, tá bom, e nos deixa entrar aí todos os dias aí pela telinha, nos deixa entrar na casa de vocês aí, um grande beijo no coração, um beijo meu, um beijo do mano, né mano? Beijo para vocês, dá para ver um pouquinho do Barbie aqui? É, é, obrigado mesmo, cada um de vocês aí que nos deixa entrar na telinha do seu celular, na telinha da televisão, obrigado mesmo, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Olha aqui, a pescariazinha, mostra o Barbie aí mano, que está vendo aí, está pegando você aí. Está pegando? É, é, é isso aí galera, deu jurupecê, duas horinhas de pescaria agora tarde, deu jurupecê e deu um Barbie de curvilinha, ainda vai fazer uns cabeche da hora e vai fazer isso aqui, vocês sabem o que vai sair isso aqui, vocês já sabem, né? Precisa nem falar, né? É, é! Corvina na manteiga, corvina na batata, corvina na... É isso aí, Deus abençoe. Eu quase expelei minha varinha. E clica, beleza? Quero convidar vocês aí a participar do nosso grupo, tá bom? Chama no zap aí, 17992, vou deixar o número aqui do zap, ó, beleza? Chama no zap aí, tá bom? 17992005771 E entra no meu site Tem uma surpresa enorme pra vocês lá É o entraia de pesca em prêmio Pra vocês, beleza? Casadocapial.com.br Vai lá, digita lá, entra no site Vai ter uma surpresa grande lá Um grande beijo no coração Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida Na casa, nos filhos, no trabalho de vocês Sempre, sempre, sempre É os votos do Capial e do Pinho Aventureiro Vai, entra, aqui na farmacia A corvilha tava pega aqui, ó Tava pega? Tava puxando aqui Quase levou a marimora, é isso aí Uh, uh, uh Meu bom, bom dia Bom jeito de quem sabe o que faz Ele pesca e se enche de fé Capião pescador das águas Do rio ele é o senhor Na roça é o cantador Capião, amante da natureza Na roça seu cantar é boa Entre as plantas ele é feliz Com a terra ele dança e trabalha Capião, não troca por nada o que diz Vem, tapuzão Vem, tapu Vem, tapuzão